Bom, então iremos ver alguns equipamentos de uso vinícola, desde o processamento da uva até o posterior engarrafamento. A gente começa aí pelos equipamentos de estocagem, a gente começa pelos tanques de inox, que hoje são de uso praticamente universal. Se abandonou, quase se abandonou outros tipos de recipiente, onde eles existem eles são usados, mas eles não são mais, provavelmente não sejam mais comprados, mas sim no inox ou algum outro material alternativo. Eles são feitos de aço inox, liga 304, 316, o que muda entre elas é a composição, a liga que é dada no metal de decomposição. Eles podem ou não ter cintas térmicas, é bem usual que eles já venham com as cintas, as cintas são caras, é verdade, encarecem o tanque, que não é que exatamente as cintas sejam caras, mas elas permitem que você faça o uso do tanque, seja para armazenamento, seja para fermentação. Então nesse sentido é um pouco vantajoso você ter mais tanques já com a cinta para uma eventual necessidade de usar. Elas podem ser com fundo inclinado, e isso basicamente ajuda a fazer a descuba da uva tinta, e quando vocês tem um tanque que era reto e que acaba tendo um fundo inclinado, vocês conseguem fazer a retirada mais fácil desses bagaços por aqui. E também quase sempre eles são com fundo cônico, aqui estaria o fundo do tanque efetivamente, e ele ao invés de ser reto ele tem um fundo cônico. Quando ele tem pés, quando ele é feito para estar, quando ele é feito para ser posto sobre uma base, ele é reto efetivamente, aí não tem essas duas opções. Ele normalmente tem a porta de inspeção superior, que é a porta que fecha ele, tanto em cima quanto embaixo, na posição inferior, central, ali de frente para onde ele fica. E eles podem ser de diferentes tamanhos, de diferentes posições, à medida em que vocês vão ter essa porta conveniente para o uso que for fazer. Então tem tanques com portas enormes, tem tanques com portas menores, tem tanques com portas que fecham por fora, grande parte fecha por dentro. Tem também, costuma ter um saca-mostras, que é para fazer retirada de vinho, para fazer algum tipo de análise, nem que seja aquela própria análise sensorial ali, de base para provar o produto no tanque, e eles costumam ter um nível que é para saber o volume que se tem. Eles normalmente são cilíndricos e eventualmente eles são tronco-cônicos. Tronco-cônicos é aquele formato típico das pipas de madeira, que veremos mais adiante. Quando eles são tronco-cônicos, basicamente é para imitar aquele tamanho, que em tese é conveniente para uma boa maceração. Eles podem receber mosto sulfitado de até 1.500mg por litro, o que é bastante, mas é importante dizer que o mosto sulfitado é um produto corriqueiro em algumas indústrias e que usar um mosto sulfitado acima disso em um tanque que não resiste a isso significa corrosão e passagem de metais para o mosto. Se formos fazer a cubagem, ou seja, descobrir, calcular o volume que ele tem, é o mais fácil que tem, vocês vão fazer π vezes raio vezes altura. E se for cônico, 1 terço de π vezes raio ao quadrado vezes altura. Então se pegar um copo em casa e fizer um cálculo rápido, a gente consegue chegar ao volume que ele tem fazendo essa conta. que, por exemplo, são tanques sem a cinta de resfriamento. E eles parecem inferiores, tá, tudo bem. Tem que antes dizer que esse aqui é um tanque de inox tronco-cônicos. Mas esse aqui é brilhoso por fora, e esse aqui é fosco, é a diferença de liga do metal, não são um é inox, outro não é. Não, na realidade é simplesmente que esse é fosco, esse é escovado. É só uma questão de acabamento. Tanto que aqui onde tem as soldas ele fica mais liso. Aqui tem o nível do tanque, a porta superior, a porta inferior, aqui bem pequenininha. Aqui a porta inferior, sendo fechada, aberta pra fora e não pra dentro como essa aqui. As duas torneiras, uma um pouquinho mais em cima, a outra um pouco mais embaixo. E isso acontece pra que você consiga escapar da quantidade de borras que costuma ficar entre uma trasfega e outra. Entre uma passagem de vinho pra outro recipiente e uma outra passagem. Que aí você não consegue mandar o vinho límpido, só trata depois desse vinho mais turco. E consegue esvaziar totalmente nessa torneira mais baixa. Aqui são, aqui no aspecto do tanque, é um tanque bem pequenininho. Isso aqui até, a foto praticamente entrega de onde vem, é na Saltom. A Saltom tem basicamente uma mini vinícola dentro da sua vinícola imensa pra produção de grandes vinhos. E aí esses tanques são bem pequenininhos mesmo. E eles tem uma boa razão aí entre altura e largura, que é um bom princípio pra fazer uma boa maceração. Se tiver um tanque muito estreito, tu não tem um contato muito baixo do líquido com a superfície de cascas de uva. E tem uma extração pior. Nesse caso aqui pode ver que a tampa é aqui embaixo, passo pra tirar o bagaço. Aqui também, essa foto também é bem clara de onde é na Saltom. Eles tem uns tanques em... Um em cima do outro, uns tanques em andares. Aí a porta superior não é exatamente uma porta, mas é uma válvulazinha menor que se enxerga. Aqui tá um pouco difícil de enxergar, mas que ela fica deslocada pra fora. E assim eles conseguiram fazer recipientes menores e poupar espaço. E aqui são tanques bem pequenininhos, empresas menores. Somente vinícolas boutiques com a cintra de refrigeração. Um tanque menor com pesca. Aqui poderia ter até o fundo cônico que ajudava a separar a borra e mesmo a fazer a descuba da uva. Mas inox, inox, ferro é ferro. Há tanques de ferro? Existe isso? Sim. Aliás, existiam muitos utensílios na cantina com ferro. E isso era um problema. E mesmo bronze. E esses metais provocavam doenças nos vinhos. Cássias férricas, cássias cúpricas. Vários inconvenientes quando passavam metais pra bebida. Não eram problemáticos pra saúde, mas ficavam feios. E ficavam sensorialmente estranhos. Aí acabou que hoje, com a evolução da metodologia e com o inox sendo mais acessível, praticamente foram abandonados. Mas os tanques de ferro são de alguma forma importantes porque eles são bem resistentes. E eles, por isso mesmo, são usados pra grandes volumes. E claro, pra armazenamento. Poderiam ser resfriados? Até poderiam. Não teria problema nenhum. Qualquer recipiente pode ser refrigerado. Os próprios recipientes de madeira podem receber serpentinas ou placas de resfriamento. Os recipientes de cimento e de ferro também. Mas normalmente eles são feitos em grandes volumes. Somente para estocagem. E muitas vezes pra aquele corte final de grandes volumes de vinho pra engarrafamento ou venda a granel. E eles precisam ser revestidos, tá? Não pode ter contato com o ferro, por isso que a gente comentou. Porque acabaria passando metal e trazendo doenças ao vinho. Doenças ao vinho, é importante dizer que doenças do vinho não tem nada a ver com doenças que a gente possa pegar. São, enfim, estados não convenientes do vinho. Vamos usar esse termo. Aqui é só pra ilustrar, né? Porque a gente fala, mas onde é que tem tanque de ferro? Nunca vi um tanque de ferro. Então eu te apresento vários aqui. Pra quem conhece essa região, pra quem conhece a Serra Gaúcha, vai olhar pra essa foto com esse canto típico, com esse telhado assim, vai saber que eu tô falando da Aurora. Mas a Aurora tem, sim, tanques de ferro. Inclusive esses tanques estão muito próximos de onde se recebem os turistas. Que é aqui assim, inclusive. Aqui assim é o... Do outro lado da rua começa o receptivo. O varejo tá aqui assim. Os tanques estão do lado do varejo. Tem uma lojinha de artesanato do lado. Inclusive aqui era o refeitório. Eles estão bem à vista. Não tem como esconder, inclusive. E eles são das poucas coisas que estão efetivamente ao relento. Não tem cobertura. Principalmente porque ele é grande. Precisa de um prédio grande. A cooperativa Garibaldi é a mesma coisa, tá? Bem do lado ali do que seria o portão de expedição, ela tinha dois tanques de ferro. Ou três, não, acho que eram dois. Usados basicamente pra grandes cortes e pra escoamento de vinho a granel. Pipas de madeira. A gente tem que saber que recipientes de madeira tem N usos. Não exatamente muitos usos, mas que há uma diferença clara entre armazenar vinhos e amadurecer vinhos. Tem que ficar muito claro, porque senão a gente confunde literalmente uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Embora seja tudo madeira, tá? Primeira coisa. Essas pipas que a gente é acostumado a ver no Brasil, que são troncocônicas, né? Ou seja, tem esse formato. Elas não costumam ser de carvalho. Pelo contrário, são de madeiras típicas e nativas do Brasil. Um tipo de pinho, grápia e talvez algum outro tipo de madeira. Ah, não tem recipiente grande de carvalho? Tem. Existem os maceradores de carvalho, só que você não usa eles pra armazenar vinho. Usa pra fermentar e já trazer características de carvalho, ou mesmo pra estagiar o vinho ali por algum tempo. Mas não é, é diferente do que um recipiente que você vai parafinar ou revestir ele com epóxi, pra que não tenha contato com a madeira. Aliás, é importante dizer, madeiras brasileiras ou outras madeiras além de carvalho, porque tem a ditadura do carvalho, basicamente porque poucas madeiras tem a estanqueidade do carvalho, a flexibilidade do carvalho, a densidade do carvalho, que faz com que ele seja mais poroso, né? E traga uma oxigenação interessante pro vinho e não tenha aroma resinoso. Eu cheguei a provar na Embrapa o Voivinho, alguns vinhos de teste lá. Talvez, eu admito que talvez tenha tido algumas questões ali de ter usado recipientes muito pequenos, acabar tendo alguma influência além da madeira, mas os resultados não eram bons, quase todos eles tinham gosto meio de resina mesmo. Mas aí tá uma área que deveria ser mais estudada, tá se buscando muito o uso de ingredientes locais, e de, enfim, produtos locais e madeiras locais. Cerveja já faz isso, tá? Já tem algum uso de madeiras locais. Claro, destilados é de sempre, mas a característica que é boa nos destilados nem sempre é boa nos vinhos, então dá pra se entender porque não foi tão natural passar um pro outro. O uso da cachaça, você acabar parando no vinho. E eles são preferenciais pra armazenamento, porque a limpeza disso aqui é meio chato, tá, mas não é parafinado. Se for parafinado é pior, porque inclusive parafina, né, descasca, quebra, mas epóxi, que é grudado, que é tinta, mais ou menos, tá? Ele sim, ele tem, ele é inertizado por causa dessa, desse revestimento, mas isso aí, esse revestimento não é um reboco, né, não deixa a parede lisa. E ele tem algumas rugosidades por causa da característica da madeira, efetivamente. E isso faz com que seja mais difícil limpar, isso faz com que seja mais difícil ter uma adequada higiene, e então entrar com uma carga micro-orgânica alta, que vem numa uva, não é tão conveniente. E ele não tem, vamos lembrar, né, aí completa o porquê que ele não é tão usado pra fermentação, ele não tem refrigeração, né, ele pode ser, é importante prestar atenção nisso, ele pode ser refrigerado? Pode, eu posso adicionar uma serpentina aqui por cima, ou uma placa de resfriamento, e ele vai ser resfriado, mas isso é mais difícil do que num tanque que já tem, que é só abrir uma torneira e fechar quando for conveniente. Outras questões que são importantes, é que ele tem pouca troca térmica, ou seja, se vocês estiverem fazendo uma fermentação, que é um processo que larga bastante calor, você talvez tenha uma dificuldade pra resfriá-lo, mesmo com a cinta de resfriamento, à medida que não há difusão de calor pelo recipiente. Elas costumam ser troncocônicas, tá, e nesse tipo de recipiente pra armazenamento, a gente costuma ver as pipas, esse formato típico, troncocônico, os balseiros, como chamam em Portugal, os botes, como chamam na Itália, e outros mais. Mas, normalmente, esses aqui são de volumes menores, e quase sempre não são revestidos. Então, em São Carvalho, aí efetivamente tem sentido ter contato do ovinho com a madeira. Se fosse calcular, a gente usaria ali um terço da altura, vezes π, vezes raio maior ao quadrado, mais raio menor ao quadrado, mais raio maior, vezes raio menor. Dá um trabalho danado. Só que era meio chato de quando a gente tinha que estudar e lembrar como é que faziam os cálculos. Tá, mas pra que precisa saber do cálculo? Num curso de enologia em que você sabe quanto tem o recipiente, que você, mais do que isso, enfim, tem medidor de vazão. Bom, nem sempre tem medidor de vazão. Segundo, porque às vezes você quer fazer aquela conta rápida de cantina e dizer, olha, eu quero tirar 100 litros de vinho daqui, não vou lá pegar, eu simplesmente consigo te descobrir que, ó, se tu tirar vinho daqui até aqui, teria que ser o contrário, né? Porque o recipiente, claro, vai se vazando de cima pra baixo. Se tu tirar vinho daqui até aqui, tu tem tantos litros. E esse cálculo costuma dar certo. Esses cálculos de cantina também, eles não são tão exatos, tá? Não é 100, tem que ser 100. Pode ser 101, 102, eventualmente até 110. Quando você faz um corte, não é isso que vai fazer, assim, coisas muito discrepantes. Essas são as típicas pipas. E nessas portinhas que eu quase não entro, cantineiros relativamente grandes entram. Isso aqui é bem típico de Portugal. Um pouco do que eles chamam lá de balseiros. São mesmo pipas. A diferença é que aqui é carvalho, efetivamente, e é usado com contato com o vinho. Aqui tem alguns outros, aqui tem uns outros exemplos de recipiente. Os botes italianos costumam ter esse formato. Ali algumas, alguns barris maiores. E aqui também, e vejam que eles são usados para envelhecimento e direto do vinho com a madeira, né? Porque é carvalho. E aí é uma coisa interessante, porque é um uso bem típico europeu, assim, de madeira de mais uso, recipientes maiores e um tempo mais longo na madeira. Mas isso tudo é muito diferente de barrica de carvalho. Porque a barrica de carvalho é menor, tem uma superfície de contato bastante maior, porque à medida que você diminui ela, você tem mais vinho em contato proporcionalmente com a madeira. E elas têm uma função muito clara de micro oxigenar, ou seja, trazer quantidades pequenas, lentas e graduais de oxigênio para o vinho. Essa oxigenação é que faz aí que os taninos sejam polimerizados, sejam juntados um com o outro, fiquem maiores e menos agressivos, menos reativos no paladar. E mais estáveis, inclusive. Estabilizam a cor, porque também taninos se ligam com cor e fazem ligações mais estáveis. E, claro, cedem aromas da madeira para o vinho. Elas normalmente são francesas ou americanas. São as duas grandes origens, tá? Mas na nossa realidade aqui já se encontram barricas eslovenas, como diferencial, e húngaras. Só que normalmente essas aqui, a francesa é mais cara que a americana, e essas são mais caras que a francesa. Se procurar tem carvalho português também, tá? Mas praticamente não chega para a gente. Mas em Portugal tem vinícolas que fazem questão de dizer que usam. E é importante dizer que as barricas americanas são mais baratas. É outro tipo de carvalho. Também é um carvalho, mas é outra espécie. E essa espécie, por que faz com que ela seja mais barata? É basicamente o fato de que você consegue serrar e fazer um aproveitamento maior da madeira. Enquanto nas francesas tem um trabalho mais manual e de partir a madeira conforme ela é, conforme ela se parte naturalmente, e isso faz com que tenha menos rendimento. E aliás, isso foi um dos motivos do porquê que o carvalho era usado lá na antiguidade. Ninguém resolveu usar o carvalho porque sabia que micro oxigenava. Isso foi uma consequência posterior. Gosto que passava para o vinho, era bom, era, mas também era uma consequência. Tudo era uma consequência de ter uma madeira que tinha uma boa flexibilidade, uma boa maleabilidade, uma boa estanqueidade e não dava gostos ruins. E basicamente por isso que o carvalho foi tão difundido para vinho. Existe um erro comum de chamar de bordalesa qualquer barrica de carvalho, mas na verdade o formato de barrica de bordô, portanto bordalesa, 225 litros. A Borgonha costumava usar barricas maiores, 300 litros, inclusive diminui um pouco o contato com a madeira. E tem outros formatos conhecidos, eu acredito que para a realidade daqui, um outro formato que é mais comum, formato de conhaque, 700 litros. E a gente tem que imaginar que o carvalho em si tem suas características, se ele não for tostado ele vai ter ali um pouco mais de baunilha, que é bem típico da madeira de carvalho, coco, mas que a tosta sobretudo, o grau de tostagem que tu dá na madeira, é o que é o grande responsável pelas características que essa madeira vai passar para o vinho. E outra coisa que é importante, carvalhos americanos e franceses tem algumas gamas de aromas específicos um pouco diferentes. Carvalho americano é bem comum ter coco em um aroma mais impactante, e ele também oxigena menos o vinho, então a relação de aroma e oxigenação ali é diferente, ele acaba ficando mais perceptível no vinho. Carvalho francês é mais poroso, e menos impactante aromaticamente, costuma dar um resultado mais light. Mas é importante dizer também que isso aí para o label quase não faz diferença, ele pega e toma vinho com carvalho. Por isso que grande parte das vezes você usa o americano quase que indistintamente para reduzir custos e atingir o mesmo objetivo sensorial para o ideário do cliente, efetivamente. E aqui, se fôssemos fazer o volume, a gente pegaria ali a parte menor e a parte maior, o diâmetro delas, um vezes o outro, vezes comprimento, vezes 0,8. Aqui tem os aspectos da produção de carvalho, ele precisa ser seco, é um processo lento, é importante que ele pegue ciclos sucessivos aí de variação de tempo, temperatura, porque isso faz com que quebrem alguns taninos e outros compostos da madeira que são pesados, são desagradáveis, e assim não dá para ter pressa para fazer uma barrica de carvalho. E é um ofício interessante, porque ainda hoje é praticamente feito desse jeito, manual. Depois nós temos polipropileno, isso aí é mais moderno, efetivamente, recipiente super leve, e o legal de ele ser leve é o não legal de ele ser pouco resistente, tá? E também como um recipiente, de alguma forma plástico, se esfregar muito, ele fica muito poroso, então é importante ter algum cuidado com ele. Por exemplo, vai usar para fermentar um vinho tinto, vai descubar e vai usar uma pá ali, aquela pá arranha, e aquilo ali acaba ficando um ponto complicado ali para a higiene. ele é praticamente inerte, eu digo praticamente ou aparentemente, porque algumas ligas não eram tão boas e davam gosto de plástico para o vinho, tá? Então, para quem resolver usar polipropileno, é bom cuidar com o fornecedor, usar um fornecedor de confiança, usar o fornecedor de sempre, e, sobretudo, não é um recipiente apropriado. Segundo os fabricantes, sim, tecnicamente poderia deixar aí o vinho por um bom tempo dentro, mas quanto mais tempo você deixar uma bebida com o teor alcoólico relevante em contato com o plástico, mais risco se tem de trazer compostos de plástico, sobretudo o estireno, que dá exatamente o cheiro de plástico. E uma coisa que é importante, o polipropileno pode ser isolado com mantas externas, mantas térmicas externas, e também, assim como qualquer recipiente, pode receber ali alguma cinta, alguma serpentina ou placa de refrigeração, e aí consegue fazer dele um tanque refrigerado. E mesmo consegue fazer, chegar ele a aguentar temperaturas próximas à negativa para a estabilização do vinho. Eu conheço uma cantina em Santa Maria, no centro do Rio Grande do Sul, que é absolutamente toda ela feita de polipropileno, é interessante, assim. Ou seja, é possível, e o custo vai lá embaixo. O grande legal desse recipiente é que é bastante barato. Sobretudo, né, falando em metal, que é caro, então é um recipiente que te permite aí reduzir custo. Pode ser uma saída aí para um agricultor que esteja começando a fazer vinhos e não esteja com grande capital para investir, consegue usar esses recipientes ali por um tempo, e depois pode acabar aí comprando, adquirindo outros de inox. Pileta, para quem fala espanhol, é piscina, e o pior é que é quase esse a intenção da palavra em espanhol, porque pileta nada mais é do que um recipiente de concreto armado, e aí quando você olha ele, se tirar o tampo, ele vira uma piscina. As piletas têm ângulos, né, na medida que são quadradas, são paredes de concreto, efetivamente, e isso pode ser um pouco problemático. Se tiver piletas muito grandes, vocês vão ter uma porta central aqui, praticamente, vocês imaginam uma uva tinta fermentando. Aí tu usas uma serpentina, uma placa de refrigeração, essa placa vai entrar aqui, por máximo que tu incline ela, ou coisa assim, a difusão da temperatura aqui não é muito boa. A mesma coisa quando você vai revolver esse bagaço, tá? As zonas mais alijadas acabam não sendo tão revolvidas. Por isso que as piletas, é muito importante que se observem algumas características delas. Não podem ser imensas, elas não podem ser muito largas, porque senão tu acaba tendo esse problema. E aí uma clássica razão que se fala das piletas é um por um, um de altura, por um de profundidade, e assim mantendo essa proporção. Diz que inclusive que isso traria resultados superiores de maceração. Isso é claro aquela velha história. Quem tiver uma pileta, porque tem uma pileta na vinícola e que é uma coisa perene, que provavelmente não vale a pena destruir, pra botar tanque, vai te dizer, não, mas a pileta dá o melhor resultado, mas talvez não seja tão tão verdade assim. E as piletas são revestidas, ou com parafina, ou com vidro mesmo, com fibra de vidro, ou com epóxi. E elas podem também passar por um processo que chama franqueamento, passar ácido tartárico, por quê? Porque se o vinho tiver contato com o cimento, o vinho é ácido, o cimento tem uma característica básica, acabaria ali, estragaria o vinho e o recipiente. Quando você faz tratamento com ácido tartárico, cria uma camada resistente e acaba que você pode pôr o vinho diretamente no recipiente de concreto. Mas é importante dizer que tem várias tendências atuais de voltar a usar o concreto, inclusive sem revestimento, porque o concreto daria outras características e tudo mais, mas eu particularmente ainda não comprei essa história. Até porque o vinho concreto pode ter um resultado desastroso à medida que a acidez do vinho pode reagir com o cimento. E também porque não faz muito sentido dizer que um recipiente de concreto traria maior arejamento para os vinhos, que é um dos grandes argumentos que eles usam. Aqui, mais uma vez, quem conhece a região da Serra Gaúcha sabe que isso aqui é a Aurora. esses vãos que tem embaixo é porque isso aqui é o segundo andar das piletas. Tu consegue fazer aqui, tu consegue usar isso aqui para usar um recipiente que é uma mastela que se chama, que nada mais é do que como um tanque menorzinho ou um balde grande para fazer aí algum trabalho com o vinho. e aí se encaixa direitinho na boca do tanque. E no andar de cima, inclusive, aqui é o andar de baixo, no andar de cima é importante para que se tenha a saída dessas piletas de baixo. A saída superior das piletas de baixo. E aqui é uma porta quadrada mais fácil de entrar, pessoas para limpar. aliás, isso é um problema. A fermentação larga é gás carbônico, o gás carbônico não é perceptível de olho nem de cheiro e às vezes as pessoas entram e acabam nunca mais saindo. Isso é sério, de falar num certo tom jocoso, mas sobretudo quando as pessoas têm insegurança, porque delas olham, não, mas eu já sei, eu sei que eu não vou morrer e morre. Exatamente porque não leva fé que aquele recipiente vazio está cheio de gás carbônico e que quando você vê se perdeu o sentido não grita nem nada, ninguém, uma morte silenciosa que ninguém acaba vendo. Pois nós temos o poliéster revestido com fibra de vidro, na realidade reforçado com fibra de vidro porque ele é poliéster por dentro e a fibra de vidro é a estrutura de fora, que ele não é muito resistente a impactos, parece aquelas caixas d'água de fibra, assim, esse impacto forte acaba quebrando, é bastante leve, não tem muita troca térmica e normalmente eles são pintados para que não passe luz, para não ter problemas de oxidação fotoquímica, mas não se utilizam muito, tá? Mais ou menos isso aqui, sem a pintura por fora ele seria fosco. tanque de pressão, o que é isso? É o que as pessoas costumam chamar de autoclave, mas autoclave não é exatamente um nome apropriado para o recipiente onde se fermentam vinhos espumantes, ou que se utilizam para, enfim, bebidas com pressão, basicamente, porque autoclave é aquele equipamento de laboratório para esterilizar materiais, isso não é uma autoclave, mas tudo bem, entendam que na prática isso vai continuar sendo chamado de autoclave. Eles são tanques resistentes à pressão para que se possa fazer bebidas com pressão maior, como espumantes, e isso acontece porque ou eles têm parede dupla e uma parede reforçada, ou porque eles têm revestimento externo de cimento. Os primeiros tanques de pressão basicamente eram brancos por fora, por quê? Porque eram um recipiente interno, com um tanque normal e concreto por fora, e pintado de branco. Saindo dos recipientes, então, temos um vinho no recipiente, temos os equipamentos para tirar, para levá-los ao recipiente e tirá-los e levar para um outro. A coisa mais comum que a gente vai ver, bomba centrífuga. A bomba centrífuga é comum porque ela é barata. Talvez ela possa trazer algum arejamento um pouco maior, mas que acaba não sendo muito relevante na realidade prática. Ela é muito rápida, mas exatamente ela é um pouquinho enérgica. E o fato de ela ser enérgica, além de ela poder trazer uma oxigenação um pouco maior, a gente tem ela funcionando com o rotor e um rotor rápido que acaba esfacelando a casca da uva, por exemplo, se usar para fazer remontagem. Ou seja, por isso que ela não é muito indicada para uso durante a maceração. E também ela é um pouco chatinha, se entrar a ar, é difícil fazer ela ligar de novo. Eu tinha um pouco de incomodação quando tinha que mexer com bomba centrífuga. E o rotor dela volta e meia acaba entupindo, aí para de aspirar e para de bombear. É um pouquinho complicada, mas é o equipamento mais simples utilizado para transferência de vinhos. Depois a gente tem a bomba helicoidal no jargão vinícola. E eu vou dizer que no jargão vinícola da Serra Gaúcha, talvez nem do Brasil inteiro e muito menos do mundo, essa bomba é chamada de mono. E eu levei anos para descobrir o que era mono. E eu não lembro bem, sim, lembro como é que foi que eu descobri o que era mono. Numa revista antiga, Revue de Vandefrance, que uma vez eu peguei na biblioteca do então Cefete de Bento, aí eu dei de cara com a propaganda do fabricante de equipamentos vinícolas, o mono. Aí pegou. Prensa Pera, que era o fabricante de Perra, que era um francês também. E outro equipamento, mais adiante eu digo o nome também, a gente pegava por marcas, acabava cunhando como sinônimo. Mas bomba mono não é mono aí do português, mono era a marca. Ela tem um helicoide, que parece um halterzinho, que vai alternando e vai fazendo bombeamentos, faz um bombeamento mais delicado, mais lento e menos enérgico. Então ela é bastante apropriada para remontagem e em tamanhos maiores, inclusive, para mandar a uva esmagada para o tempo. E o top do top é a bomba peristáltica. Todo mundo quereria ter uma dessas. Peristáltico, para quem lembra os movimentos que o estômago faz, movimentos peristálticos, apertando e levando a comida adiante, assim funciona com a bomba peristáltica. Na realidade, se vocês cuidarem desse negócio aqui do meio, ele tem dois, enfim, dois círculos. isso aqui gira e isso aqui vai rolando por uma espécie de uma mangueira e isso é o que faz o movimento do líquido ou enfim, do que está ali. Vai apertando e vai fazendo passar. E com isso é bastante suave. É a bomba preferida para mexer com bagaço e mesmo para vinho, porque é uma bomba que tende a oxigenar mesmo. Então por que não usa tanto? É porque ela é cara. Está diminuindo o preço, deixou de ser novidade, mas ainda é cara. Depois nós temos bombas de pistão. Se a gente ver as fotos antigas, as bombas de pistão eram as primeiras que tinham, inclusive manuais, mas elas já não são tão utilizadas. O pistão, claro, todo mundo deve ter ideia que é algo como uma haste que vai se comprimindo o líquido e faz com que o líquido saia com mais força. E elas podem ser de pistão simples, como é o caso dessa, e elas podem ser de pistão duplo. A diferença da vantagem da de pistão duplo é que você consegue inverter o fluxo. Isso é tão vantagem assim? Talvez sim. Quando você está em uma vinícola imensa passando o vinho de um lado para o outro e que você queira passar de A para B e daí depois um outro vinho de B para A, é só inverter a chave ali e você está fazendo isso sem nenhum problema. Depois nós temos mangueiras, porque para essas mangueiras de uso vinícola, claro, precisa de um integral alimentício, mas elas são bem típicas e bem próprias. Elas são de PVC e elas têm um nome próprio, que é uma marca, mas que acabou virando sinônimo, que é Canaflex. Também pode ser de borracha sintética e elas precisam de ter uma ponteira, uma junta e uma abraçadeira que é chamada Padova, que também é marca e acabou virando e acabou virando sinônimo do que é essa biqueira que se usa para essas mangueiras, que é isto aqui, essa é a junta Padova, e essa é a tal da Canaflex. Provavelmente quem for em vinícola em época de processamento, enfim, que alguém esteja trabalhando com vinho dentro da vinícola, vai perceber essa mangueira. Voltando aí, a gente está saindo assim de dentro da cantina, indo aí agora voltando assim para o começo do processamento, um equipamento que tem estado bastante em voga é a esteira de classificação, nada mais é do que uma esteira com algum movimento vibratório, normalmente, para que? Para que a gente consiga perceber as uvas separadas uma da outra e consiga fazer a seleção das uvas que não estão conforme o que a gente gostaria. Aí a gente pode ter ela para vários usos, tá? Desde cachos inteiros até cachos somente desengassados, que é esse caso aqui, vocês podem verificar que não tem os cachos e que as pessoas estão tirando baga por baga. O que que manda ser assim ou assado? Dinheiro, tá? Cada vez que você aumenta o processo está custando mais caro. E outra coisa, cada vez que você aumenta o processo está saindo mais lento. Quando você produz 10 mil litros isso é até tranquilo. Quando você produz 100 mil, 1 milhão, não. Quando você produz mais que isso, menos ainda. Então, é claro, dificilmente é um procedimento universal para qualquer tipo de vinho, mas sim para os vinhos que se justifiquem isso. Quando eu digo que não é universal, não é que não posso usar uma vinícola, não posso usar para todos os seus vinhos. Se ela for de menor escala, sim, isso acontece em várias vinícolas pequenas, mas dificilmente as grandes vinícolas podem fazer esse procedimento universalmente. Outra coisa é que a uva de colheita mecânica não se dá muito bem com esteira. Ela já chega um pouco baleada, vamos dizer assim, por mais cuidadosos que sejam os equipamentos, elas são, enfim, sacudidas, depostas umas sobre as outras, depois derramadas ali sobre a esteira ou sobre o equipamento de processamento, não dá muito certo fazer a classificação com elas. Nós temos algo que está bastante em desuso, lagar. Os lagares eram grandes assim, eram ou tolvas em espanhol, eram recipientes, praticamente um recipiente pulmão para etapa de desengaçamento e esmagamento. Por quê? Você tinha a uva ia sendo descarregada das caixas, descarregada das caixas, enquanto a máquina não dava vencimento, esse caracol ia mandando a uva de tanto em tanto no compasso da máquina. para lá e assim você agilizava a descarga. Mas qual que é o problema? É mais um equipamento para estar batendo a uva e às vezes inclusive dando uma esmagada não conveniente e sem muita necessidade. Hoje basicamente o que se faz é processar a uva derrubando das caixas direto, somente nas empresas menores, nas maiores você precisa ter alguma coisa como um lagar. mas na medida do possível se derruba a uva das caixas direto para desengaçadeiro. Aqui também tem um exemplo de um caracol empurrando uvas brancas. E outra alternativa para os lagares também é não mais caracóis mas esteiras já que as esteiras acabam não esmagando a uva contra as paredes. desengaçadeiras normalmente não estão sozinhas fazem parte das esmagadeiras desengaçadeiras e costumam ser a primeira etapa. Por quê? Porque daí primeiro isso aqui por exemplo é só uma desengaçadeira mas quase todas elas são uma primeira etapa de uma esmagadeira desengaçadeira a uva vai entrar por uma das pontas nesse caso é por essa aqui vai passar pelo meio dessa peneira essas pás vão batendo ela contra a peneira mas batendo de uma forma branda não muito forte e as bagas vão caindo pela peneira o engasso vai indo para o fim e acaba sendo recolhido e aí é importante a uva tem que estar com uma maturidade relativamente boa algumas vezes esse procedimento é problemático no Brasil para uva comum porque as peneiras são muito pequenas e aí não tem muito sentido você comprar um milhão de peneiras para ficar trocando toda vez e tem o que fazer adaptar uma linha para recepção de uva comum se for o caso e também porque às vezes você tem a uva não tão madura quanto é na Europa onde ela foi projetada ela acaba largando o engasso com muita uva às vezes para tentar compensar isso teria que aumentar um pouco a velocidade para ela ficar mais forte e aí também não é conveniente porque acaba esmagando mais acaba esfacelando um pouco a uva nesse processo muitas vezes a gente acaba tendo alguns inconvenientes aqui no Brasil depois a esmagadeira de rolos que basicamente é a sequência de uma esmagadeira desengassadeira são dois rolos emborrachados normalmente não pode ser ferro puro pelo mesmo problema lá que tinha se usasse tanque de ferro mas esses rolos normalmente são emborrachados até para ajudar a dar tração e para esmagar as uvas para trazê-las para esmagar a ideia é uma coisa que é importante as pessoas adoram falar em moer uva o grão da uva não é grão e não é moída a uva é esmagada a diferença também não é prensada prensar é uma coisa esmagar é outra a gente já vai perceber isso mas esses rolos na realidade vão pensar assim o meu desenho nunca vai ficar bom mas imagina dois rolos força então o conveniente é tu não deixar ele muito próximo pra tão somente abrir a baga assim tem sido as unificações mais modernas e mais cuidadosas e aqui é o aspecto do mais magadeira desengraçadeira nos lugares mais legais hoje tu vai ter um funilzão não chega a ser bem um lagar que te ajuda a fazer que a uva caia direto aqui tu vai derrubando e elimina o lagar e aí ela vai processando a uva vai sendo desengraçada caindo aqui nesse recipiente se vocês voltarem aqui vocês conseguem perceber sendo desengraçada e caindo aqui pra baixo onde ela para onde numa esmagadeira de rolos essa esmagadeira na maior parte das máquinas é móvel ou seja você pode fazer só o desengasse não precisa necessariamente fazendo com que as uvas caiam para os rolos e e assim acaba sendo feito o processo e o engasso vai saindo por aqui a uva entra aqui vai desengassando caindo as bagas aqui esmagadas pra esmagamento ou não e por aqui vai saindo os engassos temos que elas são bonitinhas até olho para essas máquinas da busher da vaslan acho que elas ficariam bem até na minha sala são simpáticas que máquinas são aquelas coisas feias quadradas antigamente elas não tinham cores nem nada quadradonas hoje são bem bonitas isso isso aqui ó um sisteminha bem clássico pra recebimento de uva uma esteira que vira as caixas aqui a uva cai aqui e nesse caso é um bem adequado que vai direto pra desengassadeira e a caixa já sai lá do outro lado e não precisa ter o lagar pra tá ali como intermediário essas vitrais inclusive denunciam que isso aqui é na miolo talvez não seja a configuração mais nova mas era já dos prédios maiores aí deles e era o recebimento de uva deles antes daqueles tanques aranha que eles tem aqui é só o exemplo esmagadeira de rolos e elas podendo ser reguladas a altura a distância entre os rolos esmagadeira centrífuga e essa aqui eu nunca consigo foto dela e toda vez eu tento de novo ou preciso descobrir a palavra chave pra achar ou preciso estar esperando visitar uma vinícola com uma máquina ou celular enfim conveniente pra tirar uma foto mas elas na realidade são de alguma forma ultrapassadas só não são tão ultrapassadas porque elas só tem um rendimento muito bom elas são muito rápidas mas essa rapidez esse rendimento todo é claro significa que você tem menos qualidade no processamento o que ela faz ela esmaga e desengassa as uvas ao mesmo tempo é como se fosse aquele rolo elas podem ser tanto vertical quanto horizontal mas vocês imaginem uma coisa como se fosse esse essa essa parte aqui é como se isso rodasse essas pás rodassem muito rapidamente e tão somente por rodar ela já fizesse a uva se esbagaçar efetivamente e perder o engasso sair pra um lado pro fim dessas pás e a uva bater e já se estourar e assim já sair quase que moída mesmo resultado de um esmagamento assim má qualidade muita borra muita extração um pouco seletiva não é um equipamento qualitativo mas quando você tá fazendo vinho comum com macerações mais curtas e que basicamente o que interessa nele é aquele cheirinho frutado e a cor se for tinta não tem lá muito problema e dá vazão pra filas enormes de caminhões levando o uva depois nós temos esgotadores estáticos porque eles chamam estáticos tem dinâmicos tem chamam estáticos porque esses efetivamente não não tem movimento tá eles são conhecidos como assim eu esqueci de um detalhe importante eu preciso voltar aqui porque agora eu vi esse nome e eu esqueci que eu ia falar ali que tem a prensa pera bomba mono e temos a garola na verdade qualquer das esmagadeiras costumam ser chamadas de garola a uva já entrou na garola já foi para a esmagadeira era uma marca sobretudo as centrífugas até as vezes eles diferenciam assim lá na garola não é na esmagadeira de rolos é na centrífuga e eu lembrei porque aqui tem uma outra palavra mágica não é mágica por causa do bruxinho eu não conheço o personagem confesso que eu nunca li o livro nem vi o filme não tenho muito interesse mas Potter era uma marca era a marca de quem inventou esses esgotadores dinâmicos que são isto aqui são algo como tanques com uma boca enorme e nessa boca enorme na realidade o que se faz a uva entra no centro dele e ela vai escorrendo pelas laterais aí tu consegue separar mosto de uva para que fazer isso quando se tinha pouca tecnologia com prensas isso era um procedimento que era conveniente aí a gente tem efetivamente é isso a uva vai sendo deposta perdendo seu líquido esmagada claro desengraçada esmagada deposta e o líquido vai escorrendo só que ela é ela inclui um tempo de maceração que não necessariamente seja desejado por isso que é um processo que te limita um pouco fazer vinhos sem maceração mais limpos e normalmente era um processo em que tu deixava a uva até porque o interesse não era macerar o interesse era drenar ela efetivamente retirar mosto o suficiente enquanto você aplicava enzima fazia um teste no laboratório e descobria que já tinha ativado aí sim você mandava abrir o poter e tirar o mosto e mandar as uvas para uma prensa mais pesada são bem pouco usados hoje isso é importante dizer e menos usados ainda esgotadores dinâmicos mas se aquele ficar parado trazia maceração não era vantagem usar um dinâmico depende um esgotador dinâmico na verdade é uma sequência de esgotadores dinâmicos é nada mais do que um cachimbo em que tu vai pôr o bagaço aqui e ele vai apertando vai apertando não mas na realidade tem aqui onde nessa superfície em que tu põe a uva nessa parte de baixo ela tem uma uma peneira uma tela e o líquido vai caindo ali e aí tem um caracol que vai fazendo o bagaço subir esse cachimbo e escorrendo o mosto isso era uma verdadeira fábrica de borras porque aquele moço que vai descendo ele vai lavando tudo que tem no caminho e faz um moço supercarregado e é uma certa dilaceração das películas quando tu passa nesse processo então acaba sendo ali menos utilizado algumas indústrias para suco usam até para tentar dar mais vazão mas não é tão normal eles são também tem algo para tirar borra semelhante que chama-se decanter que não dá muito certo também claro eles rendem mais só que eles são mais rápidos mas trazem borra e trazem oxidação também vai acabando aquela movimentação toda de mosto acaba trazendo mais oxidação pois nós temos as prensas hidráulicas ou pistão que como vimos lá com as bombas nada mais é do que aquele naquela haste que vai descendo ali sobre um recipiente e a coisa mais comum mais normal mais básica mas que funciona ela é descontínua o que eu quero dizer com descontínua que eu tenho que encher isso aqui fazer a prensagem esvaziar encher de novo fazer a prensagem esvaziar não tenho como fazer esse processo continuamente só que a gente olha e pensa nessa prensa como talvez algo muito rústico e que teria má qualidade não necessariamente tá o problema é que ela acaba compactando muito o bagaço e aí algumas vezes não é compactando e tirando tudo que tinha direito ali de líquido trazendo um bom rendimento mas é criando algumas algumas áreas em que tu não conseguiu extrair bem o caldo e aí tu teria que revolver ele e fazer uma prensagem novamente as prensas mais modernas as pneumáticas na realidade também fazem isso elas fazem voltas e desinflam e inflam novamente para movimentar a uva e tentar evitar essa compactação e que fique líquido onde não deveria mas isso não é uma coisa ruim esse equipamento que é arcaico que é antigo que é óbvio e que podia ser operado com uma pessoa de cada lado ali gerando um eixo central realmente foi uma das primeiras coisas que a gente fez como prensa na humanidade só ideias lá nos desenhos egípcios as pessoas faziam algo parecido no entanto ela tem um bom rendimento tem um rendimento com uma boa qualidade inclusive e isto aqui aonde será quem é o louco que usa uma prensa dessas para vinho branco e como é possível saber estudando vinho branco que é prensagem direta sem contato com a casca imprensa pneumática em champanhe champanhe tradicionalmente usa prensa hidráulica e mais ainda normalmente é umas prensas quadradas com um pistão também assim com uma com uma base quadrada e esmaga as uvas por ali e faz excelentes produtos ou seja é também uma questão de saber usar mas é interessante porque as pessoas pensam ou se perguntam numa prova talvez alguém pense errado assim não mas a pistão não é só para bagaço é muito inérgica não poderia ser usada para branco até porque todo mundo não usa porque tem equipamentos modernos controlados eletronicamente mais qualitativos inclusive que te permitem inertizar tirar o oxigênio para evitar a oxigenação precoce aqui é claro um negócio aberto desses a gente não pode fazer isso depois nós temos a prensa de pratos eu sou algum fã de prensa de pratos porque na realidade que se tinha há 50 40 anos não se tinha uma prensa ágil boa e muito qualitativa para vinhos brancos além da prensa hidráulica das prensas que a gente vai ver mais adiante contínuas a gente a gente tinha a gente chega acaba que um dia aparecem prensas de pratos por que elas são chamadas prensas de pratos porque a gente não consegue enxergar nessa foto é outra coisa que eu preciso achar uma e fazer foto só um outro comentário aqui normalmente aqui tem uma marca vaslã bem comum também as prensas de pratos são chamadas de vaslã era a marca mas dentro dessa jaula circular aqui tem a tampa tu abre e põe as uvas dentro desse circular tem pratos efetivamente pratos esses pratos vão se movimentar e esmagar a uva e para evitar que a uva fique muito compacta as versões mais adiantadas tinham correntes entre eles então ela fechava aquela corrente se envolvia nas uvas ela abria essa corrente ajudava a revolver o bagaço e assim fazendo ciclos de prensagem semi-automatizado inclusive já tinha aqui como se fosse uma praça de controle e essas prensas tinham resultados muito bons para vinhos brancos até as prensas pneumáticas invadirem o setor vitiviníquo e se tornarem viáveis elas sempre existiram faz muito tempo que elas existiam mas eram caras a prensa de prato era o top para vinho branco Melanchier usava essas prensas Melanchier era a vinícola da Bacardi Martini Forrestier as boas empresas usavam elas e ainda ainda há pouco suponho que eles já devam agora ter abandonado mas ainda há pouco a Carvigais tinha uma enorme prensa de pratos que eles juravam que era melhor que a pneumática as mães sempre defendem seus filhos as vinícolas sempre defendem as suas máquinas e seus vinhos e as suas regiões e seu terroir a gente se vira com as armas que tem as vinícolas se viram com os equipamentos que tem inclusive mercadologicamente ainda em termos de marketing claro que hoje ninguém trocaria uma prensa pneumática por uma prensa de prata elas são descontínuas encho faço a prensagem termino o ciclo esvazio encho de novo elas tinham um bom rendimento e uma qualidade muito boa eram até as pneumáticas serem viáveis era melhor tratamento para vinho branco até chegarem as pneumáticas as pneumáticas é o supra-sumo da coisa tecnológica imaginem vocês lembra daquela prensa de prato com uma porta em uma jaula enfim perfurada as prensas de prato não eram passíveis de inertização eram normalmente abertas mas imaginem aqui ao invés de ter aquilo vocês vão ter um tambor fechado vocês vão ter uma das dos lados desse tambor com um sistema de enfim peneiras para fazer drenagem vocês vão encher de uva e vocês vão ter um balão exagerando uma membrana que infla e tão somente pela força dessa membrana cheia esmagam as uvas qual o resultado disso extrema qualidade as uvas ficam inteiras não se esfacelam a prensagem é bem qualitativa e tu pode inertizar isso aqui fechar esse tambor por nitrogênio e fazer a prensagem evitando oxidação precoce e é claro que esse equipamento era o sonho de qualquer produtor de vinho branco que tem uma pracinha de controle dessa prensa todo mundo que puder vai ter uma dessas a Xandom tem exatamente essa aqui a Boucher Expert então as prensas pneumáticas quando eu falar de branco é o supra-sumo da elaboração de vinho branco e o Brasil era bem adiantado nisso o Brasil foi de certa forma adiantado nas prensas de prato mas nas pneumáticas muito mais e vários lugares próximos a gente não tinham prensas pneumáticas nós tínhamos outra coisa que é interessante como ela é bem bem qualitativa e bem cuidadosa a gente consegue fracionar esse mosto quanto mais eu esmago ou mesmo esse vinho pronto quanto mais eu prenso desculpem prensagem esmagar desfazer a uva deixá-la fazer ela não ser mais inteira prensar e extrair o caldo é importante ter claro isso porque senão a gente erra ali quando confunde prensar com esmagar quando confunde equipamento que prensa com equipamento que esmaga mas como eu dizia ela faz uma prensagem bem qualitativa e a gente consegue separar os mostros que saem da prensagem quanto mais eu prensa o pior é o mostro sempre o mostro que escorre livre é melhor com alguma exceção de algumas unificações especiais o mostro o mostro que escorre livre é o melhor o que separa por uma pequena prensagem é melhor que o próximo que é melhor que o próximo que é melhor que o mais prensado possível e essa essas prensas essas pneumáticas sequer elas conseguem ter o rendimento máximo em líquido porque elas são efetivamente não são voltadas para zerar a uva em líquido elas são voltadas para extrair com qualidade e uma coisa que é verdade na prensagem direta que é pegar uma uva inteira e prensar ao invés de esmagá-la ou mesmo até desengassar e esmagar a uva digo na realidade a gente pode fazer o processo na prensa pneumática com a uva desengassada esmagada e com ela inteira com ela inteira é o que a gente chama de prensagem direta qual que é a vantagem da prensagem direta o engasso que aparentemente é uma loucura deixar em contato com o mosto ajuda a drenar e não transfere grande coisa para o mosto porque não tem um contato efetivo ele só vai passar pelo engasso e vai escorrer ali para algum recipiente o engasso ajuda a criar caminhos para o mosto escorrer mas algumas uvas se desfazem no engasso acabam inclusive tendo risco de largar gosto o riesling é um caso que é difícil de fazer prensagem direta aí eu desengasso e aqui com aquele bolo de uvas aí tem alguns drenos específicos para isso nas prensas pneumáticas ou seja elas te oferecem uma solução muito boa para grande parte dos seus problemas vamos dizer assim com prensagem de vinho branco de uva branca na realidade prensa contínua prensa contínua é quando tem tira basicamente é essa lógica da prensa contínua se vocês olharem para a foto vocês vão ver uma tampa aqui regulável ela pode desde fechar essa prensa se ela estivesse aqui assim e ela pode ir sendo regulada quanto mais fechada mais seco é o bagaço claro não adianta ser fechada demais porque tem uma hora que não vai ter muito o que extrair mas olha o bolo que sai de bagaço com aspecto extremamente seco isso é o que fazem as prensas contínuas contínuas e elas estão aí para isso para extrair o máximo de líquido e que qualidade tem esse líquido não muito tem características desfavoráveis de muito potássio pH muito alto muita carga micro orgânica muita borra esses vinhos acabam parando no mais barato dos vinhos mais ou menos isso e quase nunca puro porque ele teria que ser bem tratado para tirar enfim aromas vegetais gosto de borra e por aí vai mas é claro a gente não pretende pôr fora o que pode ser utilizado de alguma forma ou outra vale a pena prender esse equipamento prensar e usar isso aí num vinho mais corrente menos qualitativo a gente já está quase se encaminhando para encerrar os equipamentos aí processamos a uva quando ela chegou processamos o fim da fermentação ou no caso do vinho branco a uva para obter o mosto aí temos filtros primeiro filtro que é interessante falar filtro a vácuo por quê? porque ele é bastante próprio para fazer prensagem de mosto e de mesmo de vinho recém-fermentado cheio de borras porque ele consegue filtrar líquidos mais carregados basicamente por quê? porque ele é um filtro como o nome diz que se faz vácuo esse tambor aqui que tem essa malha perfurada vai tem uma bomba que suga e aí tu faz o quê? faz uma capa de terra filtrante ele vai sugando e daqui a pouco ele está cheio de terra uma camada efetivamente filtrante e ele tem esta faquinha aqui para quem não entende esta lâmina não é para evitar que caia nem nada essa lâmina efetivamente vai se juntando naquele naquele tambor em enfim em uma posição variável e vai tirando a camada mais externa então entupiu tira entupiu tira permanentemente ela está limpando e deixando essa camada filtrante limpinha até claro chegar num nível que não infiltre que seja que o tamanho ali da superfície de filtração seja muito pequena e dessa forma a gente tem um filtro que é muito bom para borras para vinhos novos ali entupidos de borras para vinho e prensa e por aí vai basicamente usado para isso não é um filtro de finalização é um filtro para começo de coisas muito grosseiras nós temos também filtro prensa filtro prensa tem sido menos usado ele até pode ser usado assim desde o começo até filtrações mais apertadas como a gente diz que retirem seja mais de polimento mas efetivamente o grande lance do filtro prensa é prensagem de borras e líquidos bem carregados ele chama prensa porque isso aqui aperta essas superfícies filtrantes entre cada uma delas vai uma ou em cada um desses quadradinhos vai uma uma superfície que é para que você possa fazer aí a filtração ou seja normalmente era um pano de celulose efetivamente e aí a terra filtrante se juntava nele isso aí ia fazendo a filtração e quanto mais apertava mais apertada saia era esses módulos filtrantes mas tem sido menos usado pode ter bons resultados filtro de massa praticamente não se usa estranhamente não sei porquê as vinagrarias gostam de filtro de massa mas ele é um filtro que tem um auxiliar filtrante que é celulose parece uma lãzinha que você põe lá ele vai usando isso aí como superfície como como anteparo para fazer sua filtração mas de fato assim olha quase ninguém usa isso para vir filtro filtro de pressão isso aqui é muito comum muito comum mesmo muito usado é um filtro que vai desde vinhos novos ali não tão carregados até filtrações bem de polimento à medida que tu pode variar a composição de terras filtrantes eles podem ser verticais ou horizontais a diferença é que no vertical tem uma só a superfície de cima filtrante no horizontal tem as duas superfícies filtrantes e o que ele faz é o que se chama de filtração por aluvionamento contínuo ou seja não para de ter fluxo de vinho e aqui está o aspecto dos disquinhos dele ali com essa capinha onde se deposita a terra continuamente vai entrando vinho e por que ele chama aluvionamento contínuo aqui estão as superfícies filtrantes aqui estariam essas esses disquinhos ou nesse caso aqui que é um horizontal aqui aqui perdão não é na parte fechada na parte fechada isso aí mas vocês tem o seguinte vocês tem o que é o aluvionamento contínuo é porque ele está sempre recebendo terra e formando uma nova camada recebendo terra e formando uma nova camada até quando até ele entupir essa superfície que tem aqui e aí a pressão começa a aumentar porque não consegue mais penetrar e está na hora de tu desfazer isso aí refazer o filtro e seguir toda vez todo vinho que entra vai com um pouquinho de terra faz uma camada nova faz uma camada nova faz uma camada nova até não ter mais como filtrar por isso aluvionamento contínuo módulos lenticulares só costuma chamar de cartucho mas cartucho na realidade é do filtro e membrana porque que módulos lenticulares parecem umas lentilhazinhas isso aqui ele pode ter essa carapaça e aí se tornar mais mais resistente e a vantagem que ele tem ele filtra desde vinhos mais novos e mais um pouco mais carregados até filtrações mais abrilhantadoras mais polidoras mas a vantagem que ele tem é que a porosidade dele é absoluta com essa carapaça tu pode fazer retrolavagem com essa aqui se tu fizer ele provavelmente ele estoura aqui assim nessa emenda então esse aqui é um pouquinho mais caro mas tu acaba conseguindo usar mais vezes fazendo uma limpeza limpar mais fácil e usar mais vezes que ele não acaba não se desfazendo e a vantagem é se esse filtro a empresa te vende com tal porosidade vá com confiança porque é tal porosidade um filtro de pressão eu imagino que seja pela composição de terra que eu faço ali consigo bons resultados mas eu não tenho absoluta certeza da minha da minha micragem do tamanho do quanto apertada foi minha filtração então para coisas mais fins não pode não é mais para fim um vinho ali para ser engarrafado talvez não seja conveniente fora que é muito fácil usar esses filtros trocou botou o filtro fechou ali o filtro vai dentro dessas dessas estruturas aqui inclusive pode ser filtrado em série aproveita mesmo a filtração para fazer ele passar num filtro mais grosso depois num mais fino e é muito fácil só põe ali eles amontoado daí está na hora de lavar abre isso aí lava ele se der para fazer que a outra lavagem faz fecha de novo vai filtrando acabou está em condições de usar ainda o cartucho tira lava claro põe deixa de molho em solução com um sulfito e assim vai fazendo sucessivamente por isso que é um filtro que acaba sendo bastante utilizado filtro a membrana que é o que esse sim seria um filtro a cartucho em que você tem uma membrana sintética com uma porosidade absoluta e em micragens menores ou seja você faz filtrações bem apertadas bem polidoras e inclusive esterilizante por isso que ele é um filtro muito comum ali no prévio a engarrafamento que aí o vinho sai com a certeza de que não vai ter muito problema que parece claro que não é só esse filtro que evita problema tem questões de estabilização e tudo mais que são assuntos para um longo uma longa conversa mas pensando puramente em filtro a vantagem do filtro de membrana é essa consegue ser bem bem apertado e ser seguro olha essa porosidade é essa não tem variação pois nós temos o filtro tangencial e esse é o supra-sumo da coisa todo mundo quer ter um filtro tangencial ele vai filtrando a medida que tem fluxo ele pode ser desde pequeno até maior e é mais ou menos o seguinte bem grosseiramente o mostro passa ou enfim o líquido a ser filtrado passa e ele vai escorrendo por isso que ele é tangencial eu não estou o elemento filtrante não está aqui contra esse fluxo o fluxo está passando e ele vai caindo e vai saindo e sendo filtrado e aqui sairia por aqui ele filtra desde coisas muito carregadas até pouco carregadas ele demora para ter que fazer enfim alguma limpeza porque a bebida enfim o líquido escorre a sujeira segue no fluxo ele tem também membrana de porosidade absoluta ou seja é um filtro muito bom porque você pode usar ele desde o começo até o fim só claro mudando os elementos filtrantes mas ele é muito caro ele é de extrema qualidade mas é muito caro centrífugas que são enfim trabalham com aceleração da gravidade aí faz com que despenque alguns sólidos suspensos só que as centrífugas mais antigas eram tremendas fábricas de oxidação eu lembro que na Horrestier por exemplo tinha centrífuga era um tratamento moderno para vinhos brancos mas eram problemáticas hoje em dia elas já são mais estanques elas são menos batem menos o vinho literalmente trazem menos oxigenação e é importante dizer tem centrífuga para espumante só ela ser resistente à pressão a Saltom tem isso para processamento de não sei se de todos os espumantes mas trabalha com algumas centrífugas para fazer limpeza de espumante de método Charmah fermentado em tempo concentrador de mosto aí a gente vai para ala dos equipamentos um pouco mais raros caros e não absolutamente necessários ele como o nome diz concentra o mosto e concentra o mosto a vácuo que é para não precisar para baixar a temperatura para não precisar aquecer muito se você quiser vácuo consegue fazer essa concentração só que claro quando tu trabalha com concentração na retirada de água alguns aromas podem sair então eles tem um reincorporador de aromas então tu consegue fazer um mosto basicamente tirando água e deixando ele com a mesma composição com a mesma não mas com a sua composição preservada de aromas e que enfim então não descaracteriza esse mosto como um mosto de uva e esse mosto é usado para correção de graduação alcoólica para uso em algum vinho licoroso e mesmo para adoçar um vinho de mesa normal só que isso é muito caro o equipamento é caro o funcionamento é caro o produto que sai dele é caro então não se pode usar concentrador de mosto para qualquer coisa algumas empresas dizem que seu vinho suave fino é adoçado com mosto concentrado eu duvido até o meu último fio de cabelo porque são vinhos não estou dizendo que são ruins mas são vinhos standard ok eles não tem valor agregado para você usar mosto concentrado e frequentemente eles tem no contra rótulo sacarose como composição quer dizer eles não foram adoçados só com mosto concentrado se é que foram aqui é um concentrador de de mosto os equipamentos assim a gente olha se não olhar a engenharia deles parecem até meio parecidos aqui um filtro tangencial se olhar quadradão assim parece da mesma coisa mas enfim ao menos é para tentar ilustrar e outro equipamento de exceção mas que tem sido bem utilizado aí na modernidade micro oxigenador para que lembra quando eu falei que as barricas trazem uma oxigenação lenta e gradual do vinho micro oxigenador é para isso para simular a oxigenação da barrica e com isso polimerizar tanino suavizar o vinho tornar mais estável sem passar por barrica e isso acaba se pagando esse equipamento não é barato mas acaba se pagando porque a madeira é mais cara enfim tem alguns não é perene tem que ficar trocando todo o tempo o que pese que é importante dizer que não é um tema grande para agora mas se fala uma certa se faz um certo erro de dizer que a madeira nova que presta na Europa faz isso tudo o contrário sempre os vinhos mais novos quase sempre vão para os vinhos inferiores para que eles não fiquem tão para que os novinhos nobres não fiquem tão entupidos de madeira mas aqui na nossa realidade a gente tende a usar menos a barrica e mais nova e privilegiar que os vinhos melhores vão para as mais novas e enfim para retomar o assunto quanto ou seja o custo de barricas é alto se tu visar apenas ao efeito da microoxigenação ou mesmo ao efeito sensorial por que? porque aí você pode usar pedacinhos de madeira que são permitidos por lei mas que não te trazem microoxigenação e fazer microoxigenação e você tem um resultado muito convincente principalmente para o consumidor mais leigo e que gosta de gosto de madeira e claro tu consegue saber exatamente quanto de oxigênio tu tá pondo ele é automatizado é uma caixinha que fica ali no canto da vinícola faz um tiktok inclusive assim muito típico e que vai fazendo administração em diversos tanques com isso tu tem um vinho mais pronto para beber efetivamente e tem sido bastante usado Michel Roland por exemplo que é um enólogo flying winemaker um enólogo consultor no mundo inteiro inclusive foi consultor na Miolo aqui no Brasil gosta muito e as críticas é exatamente essa que os vinhos acabam sendo tudo muito parecidos todos eles recebem o mesmo tratamento para ficar mais palatável mais cedo mais redondinho e por aí vai mas eu não sou um grande fã da microoxigenação eu gosto das coisas acontecendo mais lentamente e para fechar engarrafador vamos lá enfim as engarrafadoras são máquinas usadas para envasar elas são diferentes para diferentes necessidades por exemplo vocês podem ter espumante ela precisa ser isobarométrica para que não haja perda do gás e também elas podem ser por gravidade como o princípio de vasos comunicantes basicamente vai enchendo até o chá o mesmo nível que determinada na enchedora e ela para elas quase sempre já vêm acopladas à lavadora de garrafas aí elimina a área de lavagem de garrafas e faz isso automatizado a sopradora que é para tirar esse excesso de água das garrafas a enchedora efetivamente a máquina de vácuo depois da garrafa cheia para tirar o ar que tem o oxigênio não exatamente o oxigênio mas o ar atmosférico e tem uma injeção de gás inerte também para que não tanto para o efeito de tirar o enfim o ar atmosférico mas para que esse gás inerte não faça que é mais compressível não faça a rolha saltar da garrafa se tiver alguma variação de temperatura uma rolhadora e capsuladora normal nem sempre se encapsula e rotula após engarrafamento alguns vinhos vão amadurecer vão envelhecer em garrafa e outros são gelados não podem ser posto rótulo porque a garrafa está molhada e acaba bagunçando tirando o rótulo do lugar enrugando mas pode ser que sim inclusive para isso quando você tem rinhos que são engarrafados em baixa temperatura tem também alguns mecanismos de deixar a garrafa na temperatura ambiente e fazendo secando e fazendo a rotulagem para já encaixotar e mandar para o mercado porque vocês imaginam se as grandes vinícolas tivessem que parar com garrafas esperando baixar a temperatura para depois fazer a rotulagem claro que isso não acontece não é raro em alguns casos o vinho sair da esteira para o caminhão então é claro que isso é possível de ser feito aqui tem o aspecto de enchedor aqui é para encher aqui é para lavar mais ou menos é o que acontece aqui depois passa para uma etapa de arrolhamento e está feita e essas monoblocks aqui são sensacionais não precisa comprar um de cada equipamento está tudo fechadinho bonitinho ele faz tudo automático botou a garrafa ali lava sopra injeta gás enche gás inerte rolha e se bobear também se for o caso na sequência já cápsula e rótulo e tchau e está tudo pronto e com isso a gente então finalmente faz aí um recorrido sobre os principais equipamentos que são utilizados em vinícolas e enfim a gente consegue aí ter um panorama geral e minimamente a gente consegue olhar para uma vinícola agora entender que uma bomba peristáltica significa nossa a vinícola com investimento bom deve cuidar bem dos vinhos que uma prensa pneumática é mais qualitativa e é usada sobretudo para brancos que uma prensa hidráulica não necessariamente é ruim enfim ajuda aí a aumentar o nosso pensar sobre o vinho então fico por aqui fico sempre à disposição para as dúvidas e sugestões e tudo mais obrigado e até mais e aí Obrigado.